1, 2, 3, 4, 5, 15 15 homens casados foram ordenados diáconos permanentes para a Igreja de Jesus Cristo no último dia 6 de julho. Logo nas primeiras horas da manhã, os fiéis já lotavam a Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, que é a Igreja Mãe da Sé Primacial do Brasil. Todos queriam testemunhar o sim destes homens que se colocam a serviço. A Santa Missa, presidida pela Servispo de São Salvador da Bahia Primais do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, foi concelebrada pelos bispos auxiliares e por padres do clero da Arquidiocese de Salvador e da Diocese de Camassari. Hoje é um dia de alegria e de louvor a Deus. Um dia de festa. Nós temos essa graça de acolher 15 novos diáconos permanentes, isto é, servidores da nossa Igreja na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Nós expressamos a Deus nosso louvor, nossa ação de graças, mas ao mesmo tempo nossa gratidão imensa a cada um dos novos diáconos, que se dispõem a serem servidores nas nossas comunidades, aos seus familiares, suas comunidades. Nós agradecemos a todos de coração, porque sabemos que só por graça de Deus, com o apoio dos irmãos, é possível exercer de maneira fiel e feliz esse ministério tão importante na Igreja. Após a proclamação do Evangelho, os candidatos foram chamados pelo nome e apresentados ao cardeal pelo padre Adilton Pinto Lopes, que é assistente eclesiástico da Comissão Arquidiocesana de Diáconos e que confirmou que todos eles são dignos de receber o ministério ordenado. Pode dizer que eles são dignos de este ministério e interlocarão ao povo de Deus, e ouvir os responsáveis do testemunho de que foram considerados dignos. Logo após a homilia, os candidatos se comprometeram a serem fiéis a Cristo e a Igreja. Em seguida, prostraram-se ao chão, enquanto toda a Assembleia entoava a ladainha de todos os santos. Terminada a ladainha, Dom Sérgio impôs as mãos sobre as cabeças dos ordenandos. Em seguida, as esposas se aproximaram segurando as vestes diaconais e as estolas, que foram levadas até cada um deles para que fossem vestidos com a ajuda de sacerdotes. Um momento forte e de muita emoção. E por falar em emoção, como será que estavam as esposas? É uma graça muito grande ele ter essa vocação e a gente responder juntos com a família. Foi um tempo de sacrifícios, um tempo de muita luta, de oração, e que hoje teve a graça concedida. Já ordenados, os diáconos receberam o Evangeliário, que é o Livro dos Evangelhos. No primeiro lugar, a benção e a graça de Deus para continuar no ministério, exercendo, levando o anúncio da Palavra de Deus a todos aqueles que precisam. E, com certeza, é um sim a Deus, é essa a escolha, por Ele nos ter escolhido. Ele disse, segue-me e eu disse, vou-se. Então, esse tempo, para mim, é de muita felicidade, de graça, mas também de pedir a Deus que Ele me sustente na caminhada para poder continuar conduzindo o rebanho de Deus, continuar sendo pescadores de homens para Ele. Com o coração agradecido, também estava o neodiácono Leandro. É inenarrável a emoção que sentimos nesse momento, porque reconhecemos que não somos dignos do ministério que o Senhor nos concede. Mas, como Ele faz brotar água da rocha, que Ele possa, através de nós, trazer graças ao povo de Deus, através do nosso serviço, e que a gente possa ser conduzido pelo Santo Espírito, ao serviço da Igreja e de Cristo. Então, a emoção é muito grande, como o irmão falou no agradecimento, é o encerramento de uma etapa e o início de outra. E agora, esperamos que, pela oração do povo, que sustenta também os seus ministros na oração, possamos, com a graça de Deus, exercer o mais dignamente possível esse Santo Ministério, e, com a graça de Deus, possamos alcançar todos juntos a vida eterna. Peço a todos que continuem a acompanhar os nossos diáconos, com as orações, com a amizade, com o apoio fraterno, trabalhando com eles nas nossas comunidades, acolhendo os diáconos permanentes nas nossas comunidades. Que Deus abençoe os nossos diáconos, suas famílias e a todas as comunidades às quais eles estão ligados. Deus abençoe a nossa arquidiocese querida de São Salvador da Bairro. Deus abençoe a nossa arquidiocese querida de São Paulo. Deus abençoe a nossa arquidiocese querida de São Paulo.